Música Música Será que eu vou adorquirir o aportado? Se eu não me abasteço, eu vou ter mim Eu vou ter mim Eu vou maliciar Eu vou ter mim Eu vou maliciar Eu vou ter mim Eu vou maliciar Eu vou ter mim Eu vou me Eu vou maliciar Eu vou te atender Ele é um velho, meu amor Será que ela Ainda está funcionando comigo? Que pena 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 Amazing Com a un sou Bey Com a un sou Polissgo Com a un sou anjo Deition Come a un sou criança Meu sou har candidates O amor é esperança Feliz e rei Feliz e rei Feliz e rei Ela já não gosta Mas eu acho que ela é assim Pequena, pequena Ela já não é a minha pequena vez Pequena, pequena Hoje Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa As outras eram mais gigantes Ela era uma rosa Que mandava comer coração 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.